Bom dia, princesa, princesa, tudo bem com você? Hoje vamos de vlog, gente, porque tá sol aqui na Alemanha e eu vou curtir uma praia alemã. Aqui na Alemanha eles têm praia, gente, tem umas praias com areia bonitinhas, mas aqui onde eu moro, não rola esse tipo de praia. E a gente vai, é a mesma com uma piscina pública, né? Quase pública, porque você paga baratinho pra entrar, acho que é menos de 5 euros. E aí você pode curtir o dia lá, ficar lá, tem chuveiro, banheiro, é bem organizado, bem limpinho também. E, gente, não tá fácil de domar o leão aqui, sem eu ter misericórdia. Eu trouxe até produto do Brasil aqui, ó, fazendo público a Boticário, porque é difícil de achar uns produtos aqui pra caixa, né? Olha a situação do leão. Vamos hoje ser felizes, dá-lhe panteia nos cabelos. Vamos ser felizes, eu vou levar vocês comigo pra vocês verem como funciona uma praia alemã. Eu vou levar um lanchinho, gente, porque tempos de crise, né? Lá até tem restaurante, a gente pode comer lá. Tem até um restaurante de um amigo meu, o italiano, que vende pizza, etc., mas você tem que pagar, né, gente? Tempo de crise, vamos dar uma economizada. Então eu vou levar aqui um patezinho de frango, que eu vou preparar eu mesma com o tomate, com as prantinhas. Vou levar uns snacks também, umas coisinhas assim, ó. Um salgadinho. Fazer o quê? É a farofa, né, gente? Porque eu sou do Brasil e brasileiro sabe como fazer muito bem a farofa. Vou começar aqui a preparar meus Tereguedê, porque daqui a pouco eu tô indo pra lá. O sol já tá quente aqui. Durante o verão é incrível como esquenta. Aqui na Europa as estações são bem definidinhas mesmo, assim. Então quando fala que é inverno, começa a depressão. Tá amarrado, nome de Jesus. Mas quando é inverno, gente, é muito triste, porque fica aquele frio e tal. Também dá pra curtir o inverno, né? No inverno vocês vão ver o que eu faço. Vou postar aqui pra vocês. Mas no verão também, quando é verão, chega até mais de 30 graus. No sul da Alemanha, por exemplo, chega até a fazer 40. Teve ano que fez 40 graus. Vão aproveitar o verão. Aproveitar que tá tendo sol, né, gente? Porque, Jesus... Eu morava na Irlanda. Na Irlanda eu sofria com o sol. Só pela misericórdia. Já se você acordar e não ter o sol. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas... Eu fico bem animada quando tem sol. Eu já quero fazer as coisas. Quero limpar uma casa, arrumar um cabelo. Descolorei os pelos. Que é outro assunto, gente. Que triste. Resolvi passar uma cera. Porque aqui tudo é muito caro pra beleza. Então eu acabo me virando. Eu faço minhas unhas. Cuido do meu cabelo. Cuido da pele, do couro, tudo. E aí eu tava aqui sofrendo essa manhã. Mas tudo na vida tem recompensa. A recompensa, no caso hoje, é estirar lá na grama. Vocês vão ver como que é essa praia. Tá um sol maravilhoso. Vocês não estão entendendo aqui não. A melanina aqui tá ativada. Glória a Deus. Senhor. Tô chegando nessa piscina aqui, gente. É um negócio bem comum aqui na Alemanha. Várias cidades tem. E quando o povo não vem pra essas piscinas aqui, eles vão pro Rio, vão lá fazer um stand-up. Alô, tentaram. É bem sossegado. É bem familiar o negócio. As criancinhas ficam nadando. Super tranquilo. Super seguro. E eu acabei de descobrir que dá pra você fazer um cartão. E aí você paga, eu acho que é 50 euros por ano. Um negócio assim. Ganha mais 10 euros. E você pode frequentar todas as piscinas, gente. Sensacional. Já tô envolvida, né? Tudo bem que não dá pra ir o ano inteiro porque é frio. Mas quando dá, a gente vem. Ora, gente, com esse negócio do coronga. Você tem que comprar os ingressos online. A gente não sabia, né? No caso. Compre os ingressos online. Dá pra fazer aqui na hora pelo celular de boinha. Mas aí você compra pra ficar, tipo, duas horas. E depois você tem que revalidar pra você ficar mais duas horas. Porque parece que rola uma desinfecção no banheiro, assim, a cada duas horas. E eu não entendi direito, não. Porque vocês sabem que o meu alemão é daquele jeito. O César, gostei também. Gornizado. Gornizado, né, gente? O que é gornizado? Gornizado é organizado na minha língua. Música Gornizado, né, gente? Tô achando eles bem organizados. Tá bem vazio. Ano passado eu vim aqui e não tinha lugar pra você colocar a sua canguinha, a sua toalha, porque a grama tava lotada. Hoje eu tô vendo umas cinco famílias. Dá pra contar assim, no dedo de uma mão só. E esse lance de você sair, você sai a cada uma hora, fica ali fora, espera um tempo, acho que de 15 a 20 minutos, é pra dar oportunidade pra outras pessoas entrarem também. Uma coisa assim. Legal, né, gente? Fazer o quê, né? É a vida com corona agora. Infelizmente até sair uma vacina aí, eu acho que vai rolar essas preocupações por toda parte. Eles acabaram de anunciar que vai ter uma limpeza na piscina, então é aquele lance de fazer a cada uma hora. Todo mundo tem que sair da piscina pra eles poderem limpar. Mas é bem legal, pelo preço que você faz, eu paguei R$1,50 pra ficar aqui por duas horas. E pela organização deles, eu acho que super vale. Pelo que eu entendi, eles fazem a desinfecção da piscina também. E aí vocês fazem a desinfecção do banheiro. Depois de 15, 20 minutos a gente pode voltar, se revalida o seu ticket. E a gente pode voltar aqui pra grama, pra usar a piscina e etc. Voltamos pra segunda parte do passeio, gente. É super organizado. Você tem que validar de novo no site. Parece que eles são vigiados, assim. Deve ter algum órgão que olha quantas pessoas estão acessando o site pra comprar os tickets. Então a gente esperou 15 minutinhos na fila e agora a gente voltou pro passeio aqui, gente. Pra beach, pra praia alemã. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, o passeio tá acabando. Agora eu vou jantar. Resolvi comer aqui mesmo, no restaurante italiano que tem no meu amigo. Que é ali, ó. Tem uma pizza bem gostosa. Minha pasta preferida também. Então eu vou comer, né, gente? Porque boca pra quê? Falando sério aqui, gente. Tenho que pegar firme nos exercícios de novo. Porque não tá fácil. Mas vamos falar de tristeza não, né, gente? A gente tem que comer porque boca foi feita pra comer. Então eu espero que o final de semana de vocês seja maravilhoso também. E deixa aí mensagem se você gostou do meu passeio. O que você achou dessa Praia Alemã. Se você já tinha ouvido falar disso. Se você conhece alguma outra Praia Alemã também quiser me indicar. Porque o verão tá só começando por aqui. E vai ser sensacional. Eu tenho certeza. Vou curtir muito. E o que eu puder eu vou dividir com vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho